Galo, galo Mas de qualquer forma Por ser o primeiro treino Foi muito bom Cuca, começo de temporada A gente vê o time do Atlético ainda Sendo montado, principalmente o lado direito do Atlético Você observou bem o Moraes E o Nicão, seriam mais duas opções Para o lado direito do Atlético? Não São dois jogadores Ainda que o Moraes seja ambidestro Pé esquerdo e o Nicão pé esquerdo Então é difícil você trabalhar Naquela posição Que a gente estava acostumado Com um jogador com essa característica A gente trabalhou com o Rosinei Com o Bernard Trabalhando por ali, um pouco o Araújo também E vamos continuar nessa linha Cuca, a gente percebeu o Araújo Um pouco pela direita, um pouco pela esquerda Qual que é a orientação? Ele e o Bernard Mexendo, jogando hora um, hora outro Equilibrando o meio também Não fazendo só o lado do campo São dois jogadores de velocidade E foram Bem, né? Lógico que a evolução Ela vai ocorrer em toda a equipe E provavelmente na quarta-feira A gente já faz um treino melhor que hoje Ô Cuca, na verdade Assim, o substituto do Danilinho Seria o Rosinei Mas teve que ser poupado Com dores musculares Entrou o Araújo Não tem como, de repente, você avaliar o Rosinei Mas o que você achou do Araújo ali? Cumpriu o legal? Precisa de um pouco mais de tempo para chegar no ideal? Claro que precisa mais tempo e trabalho Para entender o que a gente pretende De que forma que a gente A gente tinha uma liberdade grande por aquele lado E a gente vai trabalhar para encontrar esse equilíbrio O mesmo equilíbrio que a gente tem pelo lado esquerdo É um processo de montagem De começo de temporada A manutenção da equipe foi 90% Então é encaixar Essa peça que nos falta Ali do lado direito As opções a gente está testando Um pouquinho mais equilibrada Um pouquinho mais aguda E a gente tem boas opções Pelo treinamento E pelo que você vem conversando Sentindo nos outros treinamentos também com o Moraes Você acha que ele vai conseguir o objetivo Que foi traçado junto com vocês? É, com calma, né? Porque muito tempo que não joga Mais de meio ano Então ele está tendo a oportunidade De ter uma pré-temporada Que é importantíssimo Pegar um ritmo de treinamento forte Como foi o treino de hoje Fez um gol E é um jogador com uma técnica diferenciada Então a gente tem que ter calma, paciência Para a evolução dele ir acontecendo ao natural Cuca, você como tem duas competições Muito juntas A Libertadores e o Campeonato Mineiro Você pensa em dois times Para o primeiro semestre? Não, eu penso em uma equipe só E se você em algum momento Tiver essa equipe desgastada Por uma ou outra situação Você dá uma equilibrada Mas eu não penso em duas equipes Não Penso em ter um grupo forte Para que a gente tenha opções Iguais, né? Então a gente está tentando Ter aí dois jogadores por posição Para ter uma disputa Que a gente possa ter uma evolução técnica E a gente está perto de terminar o formato da equipe Ainda falta alguma coisa Que com o tempo a gente acha Hoje uma cena rara sua Ficou quietinho, não gritou Preferiu ficar só observando e não interferir no jogo mesmo? É Observar O treino na primeira etapa E alguns jogadores na segunda etapa Para você já ir planejando alguma coisa A nível tático, não é? Para o futuro Quarta-feira provavelmente a gente dê Uma variada nesse sistema E possa fazer uma outra formação Para ir sentindo, não é? Para isso que serve o jogo treino Amistoso, não é? A pré-temporada para você E ir sentindo o grupo de jogadores E o sistema tático também O Cuca É inegável que o Atlético se reforçou Com jogadores que são experientes Importante para certas competições Mas, por exemplo, o Alexandre é titular no Vasco O Gilberto Silva é titular no Grêmio Administrar em relação a isso também O elenco em si Vai ser um trabalho que você já faz Desde o início de temporada? Não, não Isso não é trabalho Porque nós estamos hoje Vivendo uma era de profissionalismo Graças a Deus A gente sabe que o campeão Não é um time É um elenco forte E a gente está montando Tentando terminar a montagem De um elenco forte E não de um time Muitas vezes o início do trabalho É esse aqui E a sequência muda O jogador toma lugar um do outro A nossa equipe É uma equipe madura Mas não velha A gente tem uma média de idade Do time de 27 anos É uma equipe madura E do elenco de 25 anos E se a gente for ver os últimos campeões O Corinthians O Fluminense O São Paulo Que ganhou o Supercopa O próprio Barcelona Está nesse perfil também De 25, 26, 27 anos Que é uma idade madura Que o jogador aprende a correr Ele não corre futebol Ele sabe o posicionamento certo Então a gente também está dentro desse processo De uma equipe madura Porque as competições Que a gente vai disputar Precisa ter a equipe experiente Cuca Se o Tardelli vier Que posição que ele tem no time? Deixa ele vir O presidente falou em 50% Vamos ver se a gente consegue Pôr mais um, mais dois Ficar 51, 52 Daqui a pouco vem Daí a gente discute isso Não adianta eu pensar Numa situação que não existe Daí não tem uma necessidade Mas deixa ele vir Daí a gente vê certinho Cuca Você hoje surpreendeu um pouco Colocando Araújo, Bernard E Jô no ataque Existe a possibilidade De você testar também A parte ofensiva Com três zagueiros O Réver, o Leonardo Silva E o Gilberto Silva Hoje o Bernard voltou Como meia também E o Gilberto Silva Fazer esse papel de terceiro Zagueiro saindo para o meia Tenho quarta e sábado Dois treinos Um Vou fazer uma outra formação Com uma dupla de ataque Diferente Em vez de um trio E na outra Com essa tua Formação aí Como é teu nome? E aí eu vou nomear Essa formação Com teu nome lá daí Cuca Falando em formação Você vê Hoje o Atlético Com o leque maior De atletas Você vê que hoje O time tem mais condições De ter mais formações Táticas do que no ano passado? Mais, claro Claro Porque tem jogadores polivalentes Jogadores importantes Que sabem fazer mais Que uma função O Gilberto sabe fazer O zagueiro E sai para o jogo Como o Réver também Sai para o jogo Então você fica com Alternativas boas E às vezes Você vai encontrar Adversário Com dois enfiados Lá dentro Às vezes com três Então você tem que ter Variantes também Para no decorrer do jogo Ter essas alternativas Cuca Durante a semana Os garotos deram Entrevista Como por exemplo O Paulo Henrique O Leleu Todos eles falando Sobre a expectativa De talvez fazer parte Pelo menos em algum momento Do jogo treino E eles acabaram não entrando Quarta-feira Eles entram daí Aí nós tiramos outros Porque não tem como Fazer milagre Jogaram 22 Ficaram fora 7 Nós temos 29 Aí quarta que vem A gente tira outra Meia dúzia E põe eles jogar Cuca Quantos jogadores Você vai trabalhar esse ano Apesar de termos Muitas competições Qual é o seu número Não tem um número Específico Lógico que a gente Está numa montagem Ainda tem possibilidade Da chegada De um ou dois jogadores E Eu tenho bastante pedidos Por jogadores meus Que não preciso falar Quem são E de repente Nós sentimos Que o jogador Tem que sair para jogar Para ganhar experiência Como já aconteceu Com outros A gente toma essa providência Mas hoje Não tem um número Específico Eu acho que entre 28 e 30 jogadores É o ideal Cuca A gente soube do interesse Pelo Josué O jogador que trabalhou com você Você ainda está esperançoso Nessa contratação E se Caso ela não dê certo Se você já Tem aí Maturando um plano B O Josué Eu gosto dele Que é um volante Que marca e sai para o jogo Marca e joga bem E é necessário A gente ter Nessa posição Às vezes a origem Da jogada E até a própria chegada Lá na frente Mas é um jogador Complicado de trazer Porque é o capitão Do Wolfsburg E ainda que vença O contrato dele Em breve É uma operação Complicada Nós temos o Gilberto Que faz essa função E faz o zagueiro também Galo Galo